Olá, boa noite. Você anda esquecendo de alguns compromissos? Tem sentido um cansaço mental? Anda trabalhando demais e não consegue lembrar de fatos importantes? No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tratamento que cuida da memória e garante uma vida mais saudável. Mas na primeira parte do ponto de vista, nós vamos falar sobre os acidentes de trânsito envolvendo motos. Em todo o estado, existem hoje mais de 787 mil motos registradas no DETRAN. Só em julho foram aplicadas 104 mil multas e os acidentes de trânsito têm deixado muita gente paraplégica, sem pernas e braços. Os acidentes são provocados por imprudência ou falta de atenção. Nós convidamos o executivo da Operação Lei Seca, o Tenente-Coronel André Cavalcante, para falar sobre as dificuldades e sobre o que vem sendo feito para garantir a tão esperada segurança no trânsito. Tenente-Coronel, muito boa noite. Vamos começar falando o que tem sido feito e se tem dado resultado. Bem, a Operação Lei Seca é uma das ações do governo e a criação também do Comitê de Prevenção de Acidentes com Motos. A gente, a Operação e o Comitê estão subordinados à Secretaria de Saúde porque a grande missão dos dois é salvar vidas. Então, a gente está subordinado à Secretaria de Saúde e a Operação Lei Seca, que ela vem junto com o DETRAN e com a Polícia Militar, fazendo uma fiscalização mais forte em cima dos condutores em geral e, principalmente, motociclistas, que a gente está visando essa redução de acidentes de trânsito. Hoje em dia, o que a gente observa é que a maioria dos acidentes é justamente com os motociclistas, principalmente por conta de alta velocidade, a mistura de álcool e direção e a falta de habilidade de muitos motociclistas que estão adquirindo a moto. A moto é um veículo que hoje se adquire muito facilmente. Então, o condutor adquire a moto e não tem a habilidade suficiente para fazer essa condução e gerar esse acidente. Bom, então o senhor levanta logo de início um problema muito sério, porque tem tido um aumento de motos no mercado e muitos desses motociclistas, se eles não estão habilitados adequadamente, há um problema na formação e até mesmo na emissão dessas carteiras. Ou seja, o DETRAN deveria ser mais rigoroso na hora de habilitar um desses motociclistas? É, existem algumas questões aí que eu reputo como a principal, na realidade, é a conscientização do condutor. Então, não é pelo fato de você conseguir adquirir uma moto e você sair por aí pilotando, você tem que ter habilidade, né? Você tem a ideia, as concessionárias, todas elas oferecem cursos gratuitos de pilotagem e a gente conversando com os proprietários, o pessoal aqui das concessionárias, eles dizem que menos de 10% dos compradores de moto vão fazer esses cursos, né? Então, independente até desse curso, dessa habilitação que é obrigatória que se tenha, que é feita pelo DETRAN, ainda existem outros cursos que os próprios condutores, eles não têm essa iniciativa de fazer. Então, na realidade, é pura falta de consciência e aquela necessidade. É fácil se comprar uma moto, é fácil também conseguir tirar a habilitação, e aí o que vai acontecer? Eu tenho pressa, eu preciso trabalhar, seja como motoboy, ou alguma função que eu vou para o meu trabalho, eu vou ganhar mais tempo indo de moto, vou ser rápido e determinadas coisas não vão acontecer comigo. Exatamente, é aquela questão do... Isso só vai acontecer com o outro, né? Todo mundo tem muito isso. E o que a gente tem observado, que especificamente, quando tem acidente, o que a gente observa? Que aquele condutor, ou ele foi imprudente, ou ele foi negligente, ou ele foi irresponsável mesmo. A maioria dos acidentes tem esse contexto, né? Que a gente observa isso do condutor. Ele realmente não se preparou para estar fazendo a condução daquele veículo. E a moto é um veículo onde o condutor está muito exposto. Caiu, veja, no mínimo ele vai se arranhar. Se não acontecer nada mais sério, com certeza, arranhado, ele vai ficar. Caiu, se machucou. Caiu, se machucou. Presidente Coronel, a gente sempre pede para que o telespectador participe do programa, enviando suas perguntas e até mesmo sugestões. E nós temos aqui algumas perguntas. Por exemplo, o Anderson Cavalcante, ele colocou assim, eu gostaria de saber se vão aumentar o número de fiscalizações de trânsito para motoqueiros, já que muitos andam sem capacete e sem qualquer proteção, inclusive com crianças. O que vai ser feito a partir de agora? Veja bem, a Operação Lei Seca, ela vem aumentando essa fiscalização. A operação começou em dezembro do ano passado. Nós, até julho, abordamos 157 mil veículos, carros e motos. Isso aí foram 51 mil motos, nesse total de 157 mil. E aqui na região metropolitana, a gente vem observando que os condutores, os motociclistas, eles até utilizam o capacete. Mas isso não aconteceria simplesmente nas principais avenidas? Quando a gente vai para a periferia, os bairros mais afastados, tem muita gente que anda de moto, que não usa capacete, que leva a criança atrás, que leva a criança sentada muitas vezes em cima do tanque de combustível e que é um perigo. O BPTRAN, o DETRAN, a própria operação, a gente está expandindo para a periferia. A gente também está fiscalizando na periferia. Mas aí eu volto muito para aquela coisa da conscientização. Um pai que pega uma criança pequena, de seus 5, 6 anos, bota no tanque, quer dizer, aquilo dali, muito mais do que a polícia está fiscalizando ele, é a consciência dele, é o filho dele. É a consciência do próprio pai. A gente busca muito isso, conscientizar o condutor. A responsabilidade naquele momento ali é total dele. Ele está colocando o filho dele em risco. Temos mais uma pergunta. A Marli Nascimento, ela coloca o seguinte, se houvesse mais fiscalização, se a polícia fosse mais rígida, aplicação de multas, se o valor aumentasse, ou até mesmo da apreensão da moto, será que não se diminuiria o número de acidentes? Porque o acidente incomoda e traz uma preocupação para todo mundo da sociedade. Mas é isso que a gente está fazendo. A gente está aumentando essa fiscalização e também a gente está tentando conscientizar. Porque, infelizmente, a gente nunca vai ter um policial em cada esquina. A gente nunca vai chegar nesse ponto. Não, mas se tiver uma conscientização, não há necessidade de você ter um policial em cada esquina. A gente está atuando nesses dois caminhos. A gente está tentando conscientizar e também aumentando a fiscalização. Porque a educação é a base, como você também já colocou aqui, a gente já colocou antes. Por quê? Não adianta eu ter um policial em cada esquina, eu não vou conseguir chegar a isso nunca. Ninguém conseguiu, em país nenhum do mundo, se tem um policial em cada esquina. E se o condutor não se conscientizar, que é a vida dele, a vida dos seus familiares, a vida de outras pessoas, se ele não colaborar, se ele não fizer a parte dele, essa responsabilidade é nossa. É de toda a sociedade, na realidade. Agora, quais são os motivos? O senhor disse ainda há pouco alguns, mas, por exemplo, assim, por que o motoqueiro, o motociclista, o motoboy, que não gosta de usar capacete? Já foi feita alguma pesquisa para poder saber ou tentar ouvir deles? Por que? Aquela pressa no trânsito, por que sair tesourando, cortando o trânsito, como se fosse imprescindível fazer um percurso no menor tempo possível? Hoje, esse nosso estresse, quando a gente fala muito do motoboy, esse nosso estresse, essa coisa de meta que ele tem que cumprir, entregar as coisas no tempo e tal, isso realmente puxa muito. A questão do capacete, quando a gente conversa com alguns motociclistas, eles reclamam muito, principalmente aqui na nossa região, que é uma região quente, que o capacete abafa, é quente e tal. Mas o capacete é um equipamento de segurança. É um equipamento de segurança, não tem o que ver, né? Isso não justifica. Porque se o motoqueiro, o motoboy, exato, não usar um capacete, porque simplesmente é quente e nós vivemos numa região de calor. Vários, a alegação, a alegação, rapaz, é porque está muito quente e eu só ia fazer um deslocamento daqui até ali e tal. E nesse deslocamento daqui até ali? É onde acontece o acidente. A maioria dos acidentes acontece justamente nos locais onde a gente circula mais, perto da nossa casa, perto do nosso trabalho, porque o condutor, ele relaxa. Quando eu vou chegando perto de casa, ah, estou chegando já, e relaxa. Aí, exatamente onde acontece o acidente. Perto do trabalho, que é uma região onde eu conheço, relaxa. Aí, onde acontece o acidente. Então, por incrível que pareça, tem isso. E é justamente onde o pessoal gosta menos de estar equipado. Se segura. Tenente Coronel, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, talvez um alerta, né? Aí nós vamos ter um aumento da Lei C, que ela vai ser intensificada para quem anda de moto, para a gente tentar conseguir reduzir aí esses acidentes que a gente vê todos os dias. Então, pedir, né, mais uma vez, aos motociclistas que se conscientizem, que também façam sua parte. A fiscalização vai aumentar, mas é interessante que a gente se conscientize que todo mundo é responsável. E a moto não é um veículo que foi feito para matar ninguém, para deixar ninguém sequelado. Muito pelo contrário. Agora, ele tem que ser pilotado como deve, né? Com habilidade e responsabilidade. Ok. Tenente Coronel, muito obrigada pela participação do senhor. E não saia daí. A gente volta daqui a pouco e vamos falar sobre um tratamento que cuida da memória. Já, já. Você está cansado, tem trabalhado demais e está com dificuldades de lembrar os compromissos? Pode parecer brincadeira, mas cuidar da memória é também garantir uma vida saudável. As orientações sobre o que fazer e como agir, quem vai explicar para a gente é a psicóloga Leila Alves Albuquerque. Boa noite, Leila. Boa noite. O que é exato? O que acontece com a nossa memória para a gente começar a esquecer? O que é que influencia para, de repente, dar aquele apagão, aquele branco? Eliana, que bom que a gente está podendo falar sobre isso, porque a memória é uma função vital na nossa vida e ela é importantíssima para o nosso dia a dia, para a nossa identidade, para a realização de atividades. E as pessoas pensam que a gente só vai cuidar da memória quando ela começa a aparecer com falhas e a gente tem que cuidar a vida inteira, como a gente cuida do corpo físico. A memória é uma atividade do nosso cérebro e nós temos várias formas de receber essas informações. Então, imagine que aqui, se a gente imaginasse alguém tocando piano, aí se imagina, de onde é que vem a música? Vem do piano? Onde é que está a música? E, na verdade, a música está num ambiente, está num contexto. Então, nós temos um contexto de informações, de milhares de informações. Então, como é que a gente faz para receber essas informações? Primeiro, pelos canais perceptivos, que são visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Então, todos esses canais nos ajudam a receber a informação. Depois que a gente recebe essa informação, ela vai, primeiro ela fica numa área central, que é uma central que a gente recebe, e ela vai sendo avaliada. Quando a gente é criança, essa avaliação é muito primária, é o que dá prazer e o que dá desprazer. Só que, com o tempo, a gente vai criando alguns critérios, se isso é bom, se isso é certo, se isso vai me trazer algum resultado. Então, a gente começa a amadurecer, que é aí a nossa capacidade de avaliação racional que a gente vai desenvolvendo. Então, com o tempo, com essa avaliação, a gente vai criando o que a gente chama mapa mental, que é uma referência que nos conduz diante da vida. E esse mapa mental vai selecionar essa informação é boa, vai me servir, qual é a utilidade disso. O que acontece no dia a dia é que a gente, por um acúmulo de informações que a gente recebe, eu sempre refiro que hoje nós recebemos por dia a quantidade de informações de um habitante do século XVII. Imagine quantas informações a gente recebe por dia. E olha que a nossa memória, a nossa cabeça, essa caixinha aqui, não é somente um chip, que cabe aí uma infinidade de informações. Exatamente. Então, hoje em dia, a gente tem uma capacidade, a medicina tem ajudado muito, e as atividades como a que eu realizo, que é exatamente a estimulação, a nível das funções cognitivas, ela nos ajuda, porque hoje em dia a gente pode compreender o nosso cérebro muito mais amplamente. conhecer a máquina, que é a parte anatômica, através dos exames, a tecnologia tem ajudado muito, mas também conhecer as funções. Nós temos várias funções no cérebro. O que leva, por exemplo, às vezes, isso eu acredito que já aconteceu com muita gente, depende até com você que está em casa nos assistindo, a gente está conversando, então você se levanta para pegar qualquer objeto, e te esqueci. Do que era mesmo que eu estava falando? São aqueles apagões. Aqueles lapsos. Aqueles lapsos de memória muito rato. O que é isso? Tem uma justificativa? Tem. Como a gente recebe muitas informações, a partir do momento que eu me desloquei de um espaço para o outro, eu mudo o meu foco de atenção. E isso pode interferir na informação que eu estou querendo dar. Então, todos os contextos, a orientação espacial, a questão da minha atenção e concentração, eu gosto muito de falar que a atenção é diferente de presença. A atenção é eu perceber, Liana, você está com o casaco vermelho. E a presença, eu dizer, mas esse casaco vermelho, o que é que me evoca? É uma presença de interesa. É você estar inteiro diante daquela informação. Às vezes também acontece isso, de você estar olhando ou conversando com uma pessoa, um objeto ou uma música que toca, você se lembra de um fato que aconteceu há muito tempo, e você se distrai e perde o fio da meada daquela conversa. Exatamente. Então, é isso aí. O que a gente precisa trabalhar muito é a atenção, é fundamental a atenção, mas não só a atenção, porque a atenção pode ser isso, eu presto atenção numa coisa, depois eu presto atenção numa música, daqui a pouco eu me distraio, são muitos estímulos. É a concentração, concentração, que é a presença e a interesa, a capacidade de avaliar aquela informação, e depois que eu armazeno aquela informação, a minha criatividade de multiplicar aquilo no comportamento produtivo. A minha pergunta mais importante, como eu recuperar a minha memória? A oficina de memória que a senhora se propunha a fazer, o que é exatamente? Pronto, a gente faz um mapeamento de como é a motivação, mais importante do que qualquer exercício, porque tem muitas oficinas que só são recreativas. A nossa mapeia as necessidades das pessoas, a motivação, quais as funções delas que estão debilitadas para poder reestimulá-las. Então, são feitos vários exercícios, são os exercícios que vocês conhecem, Palavra Cruzada, mas também são exercícios de lógica, exercício com música, com arte, todas essas habilidades, todos esses campos que as pessoas têm. Você falou uma coisa muito importante, a questão do repouso. É muito importante, porque tudo que a gente armazena durante o dia, ele precisa ser, na verdade, a gente recebe a informação, ele só se torna memória quando a gente dorme ou relaxa. Então, as pessoas que não relaxam, que têm uma atividade constante, sem relaxamento, sem descontrair, essas pessoas têm dificuldade na memória. Quando é que a pessoa percebe que ela está tendo problemas com a memória? Isso é muito bom falar, porque muitas pessoas, o que mais chega assim, Leila, eu estou perdendo a memória, muito cedo, achando, já estou perdendo a memória, será que eu já estou com Alzheimer? Porque não tem idade, né? Não tem idade. Quer dizer, a pessoa pode entrar nesse processo de começar a perder a memória, ou ter esses lapsos, sem ter chegado a uma certa idade, ou estar com Alzheimer. Então, perda de memórias temporárias, como assim, eu esqueci a chave, eu esqueci um compromisso, isso acontece pelo estresse do dia a dia, acúmulo de informações. Perda de, por exemplo, eu estar falando com você, esquecer seu nome, você sendo uma pessoa de referência, para mim, já é preocupante. Então, quando você perde referências que têm a ver com a sua história de vida, aí a gente tem que ter uma atenção maior para ver o que é que está causando isso. Agora, para que a pessoa não chegue a esse ponto, qual o conselho que a senhora dá para que as pessoas possam estar exercitando e ter uma boa memória aí, para conseguir chegar com ela aos seus 80, 90, 100 anos? Sabe o que é que eu digo, Eliana? O mais importante é importante, sempre me perguntam, as pessoas que estudaram a vida toda vão perder a memória? Provavelmente, essas têm mais dificuldade de perder. Mas o mais importante é o interesse para aprender, sempre, a curiosidade, a motivação. Todo o trabalho com idoso ou com quem quer requer a memória, atividade de memória, o importante é a motivação, motivar aquela pessoa para que aquilo se torne interessante. Isso é feito sempre. E o mais importante é o convívio social. O desafio social é o melhor aprendizado para a saúde da mente. Agora, também não pode exagerar, né? Porque quanto mais você lê, mais você estuda, você pode chegar a um processo de colapso nervoso, principalmente para quem, de repente, está tentando entrar numa faculdade, estuda, 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 estuda. Então, tem que haver um limite para que você possa ter a vida, uma vida saudável. Isso. Por exemplo, tem muitos estudantes, as mães não gostam, mas tem muitos estudantes que conseguem estudar com música. As mães acham, ah, esse menino está estudando. Está, porque aquelas atividades, elas não competem. Tem atividades cognitivas que não competem uma com a outra. Então, tem jovens que conseguem realmente estar estudando e ouvir música e ajudar no aprendizado, porque a música calma. Ela trabalha uma outra dimensão do cérebro e ajuda a estudar. Agora, também no estudo tem que ter intervalos para não haver o cansaço. Uma dica. A dica é o que eu digo sempre. Nós somos seres de relação. Então, não deixe nunca um idoso só em casa. Não deixe ele entregue em uma televisão. Não deixe uma pessoa se desconectar da vida. A melhor conexão da vida é a convivência, que a gente estabeleça convivências saudáveis. E enquanto está em plena atividade profissional, não exagerar, né? Não exagerar. Ok. Leila, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. Eu acho assim, a gente cuidar da memória uma coisa fundamental. Mas eu também queria que você deixasse um contato para quem aí está preocupado com os esquecimentos, né? Como é que pode, te achar, como é que pode ter mais informações sobre essa oficina da memória? Nós temos a oficina de memória tanto para pessoas com comprometimento e pessoas sem comprometimento que querem só promover a sua saúde. Estamos iniciando uma turma agora em agosto nesse propósito. E o telefone é 3244-2742. É onde a gente está estabelecendo as novas turmas. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. O Ponto de Vista chega ao fim. Se você tem algum assunto que gostaria de ver discutido aqui, entre em contato conosco. Pelo Facebook é só acessar www.facebook.com barra programa Ponto de Vista. E pelo Twitter você pode mandar seu recado para o arroba ponto de vista 04. Uma boa noite, um ótimo domingo e até o próximo sábado. Tchau. 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 Tchau.